cara e mandado da congregação, a paz de Deus. Vamos ouvir juntos esses conselhos que o irmão ancião Luiz Carlos Euclides deu ontem no culto do Brás à noite. Não foi no culto do Mário, foi à noite. Ele falou sobre a Páscoa, a Santa Ceia, o nascimento do Senhor Jesus e comemorações de final de ano. Por exemplo, o que o Papai Noel tem a ver com Jesus Cristo? Então, ele deu os conselhos, explicou lá. Então, vamos ouvir aqui, é importante. E deixe seu like para ajudar o YouTube, o canal, e que o YouTube recomende para quem não estava no culto e não ouviu. Então, deixe seu like, ajuda o canal. Então, vamos ouvir, ele vai explicar o que o Papai Noel tem a ver com o Senhor Jesus. Vamos ouvir juntos. E depois de ver, passando aquela excepção, e a luz, e eles esqueceram de José. José era um homem apagado. E os hebreus cresciam muito. E eles começaram então a ser perseguidos por Pará. E o trabalho se agravava muito. E eles estavam se sentindo muito, muito perigo. E, naquela ocasião, não dá para me dar em detalhes, porque a história é longa, mas resume isso. Naquela ocasião, o Senhor Deus apresentou o Senhor Moisés. E falando com ele, disse que ele deveria tirar os hebreus da casa de farol. Até Moisés, na humildade dele, disse assim, eu sou um homem que eu não sei nem falar direito. Eu sou um homem que eu falo, eu não tenho duas expressões. O Senhor falou com ele, quem fez a boca, não pode pôr a palavra na sua boca, Moisés. Contudo, eu não pôr o seu irmão para seu porta-farceiro. E os irmãos sabem com muita autoridade. Deus se investiu de glória na casa de farol. Dez grandes tragas. A última dos primogênios. Foi então a saída do povo hebreu. Aquele milagre maravilhoso. Que o mar se abriu, formando duas paredes ao longo de um corredor. Que dava na outra margem. Deus e Deus passaram ali, aquele corredor, com água, não sei aqui a tudo, mas certamente a água. E eles passavam entre esse corredor, com parilhas invisíveis. Quando chegou do outro lado, os sacerdotes ficaram lá. Em pé. Confiando nessa autoridade divina. Quando terminaram os hebreus de passado, o Senhor disse a eles, agora saem vocês também. E o Senhor disse com uma exceção. Olhem lá atrás. Porque eu te digo, você nunca mais não vê esses homens. Os melhores oficiais. Os soldados com carros. Com cavalos armados. Eles poderiam ter alcançado os hebreus fácil. Porque estavam a cavalo armados e os hebreus a pé. Mas Deus fez assim, entre os egípcios e os hebreus. Deus se colocou no meio. Para os egípcios, Deus era trevas no caminho deles. Para os hebreus, Deus era luz adiante. Quando o último sacerdote saiu, o Senhor falou, nunca mais vocês verão esses homens. Ele soltou as suas mãos e aquelas águas se juntaram. E aqueles homens foram massacrados pelas águas. Carros, cavalos, rodados. Todo mundo era. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Eu sou frio, mas agora, eu quero que você institua uma lembrança do que eu fiz. Para o Senhor, lá no futuro, os seus filhos saberem quem sou eu. Eu não vou ficar matando egípcios todo ano. Eu não vou fazer os hebreus saírem da terra de farol todo ano. eu quero que vocês tenham memória do que eu fiz e essa aí é uma memória que aconteceu e foi marcada como o meio de lição do calendário no dia 14 então o senhor falou assim para eles vocês vão pegar um cordeiro aça o cordeiro, mas se põe bastante amargas no cordeiro junta o pai da família se põe numa veste como quem vai fazer uma viagem longa junta a família se a família for muito pequena para um cordeiro chame outra família para participar junto enquanto os filhos perguntaram papai, você está vestido desse jeito como quem vai fazer uma viagem aí você vai contar para ele, meu filho teve uma ocasião que nós estávamos escravizados e Deus com a mão fortíssima nos tirou da mão de faró matou seus oficiais no mar e nós passamos livre porque ele se vestiu de poder e autoridade diante de nós Deus maravilhoso nos tirou da escravidão filho e vocês vão lembrar disso todo ano no dia 14 no mês de iniciais vocês façam isso os irmãos fazem isso até hoje e essa festa veio trazida para o mundo ocidental no nosso meio e a dica que me contou nos até perdoa falar ridículos porque agora a Páscoa festejava como se eu fosse um coelho o que que coelho tem a ver com Páscoa? e é um chocolate nada contra chocolate nada contra se me der um chocolate da Páscoa depois ou antes eu vou não tem problema nenhum porque isso não representa nada mas essa comemoração perdeu completamente o significado na graça de Deus é isso que nós temos que entender porque eles se perguntam por que que vocês não comemoram a Páscoa? é muito simples a Páscoa ela não tem nenhuma representatividade ordinária mas ela tinha até o momento da chamada de Jesus quando Jesus veio ele comemorou a Páscoa reuniu seus discípulos preparai o ambiente para mim para a Páscoa juntou seus discípulos o meu cordeiro só que ele tinha uma figura João Batista quando ele viu Jesus Cristo ele falou assim eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é o verdadeiro cordeiro esse cordeiro que a gente falou ameaçado é apenas a figura de um outro cordeiro que vai ser sacrificado por nós Jesus é o cordeiro de Deus então quando Jesus veio ele instituiu a Santa Ceia a Santa Ceia a Santa Ceia é outra memória não é memória da saída dos hebreus da casa de farol é uma memória mais gigante é a saída da humanidade do domínio de outro farol de outro farol é um querubim maldito que governa o planeta e nós saímos do controle dele porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida da cruz e nos resgatou do governo desse querubim caído e do próprio pecado da morte é uma saída não do Egito mas do mundo do pecado e da treva nós somos tirados por causa dos sacrifícios de Jesus a Santa Ceia é essa memória a memória da morte e a morte tem esse significado agora qual que é a questão a questão que o comércio ele ele toma espaços e não é só comércio tem mais que fazer mas vamos lá de comércio a páscoa é um negócio gigante e há muitos que ganham que ele possuem agora o Natal é outro negócio fabuloso fabuloso porque se faz comércio gigante irmãos e qual que é a razão é o Natal nascimento vou falar pra vocês uma coisa Jesus não nasceu em dezembro e eu posso provar pra vocês porque dezembro é inverno naquela região sabe os pastores estavam no frio se fosse dezembro eles não poderiam estar no campo porque é neve inclusive naquela região as regiões não estariam com a sessão eles não poderiam estar lá mas ainda que fosse o mês certo mas a data escolhida 25 de dezembro ela tem uma origem pagana eu não vou entrar em detalhes aqui mas tem uma origem pagana é comemorada é saturnalha é uma origem pagana não tem nada de cristão isso aí então como uma ação não é tal qual que é o problema dela é que ela é vazia de significado de ordinário mas é um comércio gigante algo que se gira de capital no Natal é fabuloso irmãos e é bonito as luzinhas piscando o prédio eu estou cheio de luz a arte de Natal papai noel o que que papai noel tem a ver com Jesus Cristo eu pergunto pra vocês parem pra refletir um pouco o que que papai noel tem a ver com Jesus Cristo mas isso tudo fizeram prazer pra nós como se isso aqui fosse realmente uma compusesse o cristianismo e não compui o cristianismo não compõe compõe as religiões cristãs que aderiam a essa prática de comércio porque veja Jesus Cristo quando nasceu não aconteceu nada é maravilhoso que ele tenha nascido se ele não tivesse nascido ele não teria morrido em nosso lugar o sacrifício de caro mas quando ele nasceu não aconteceu nada a essa é o contrário muitas crianças foram mortas porque o inimigo sabendo que ele nasceu quis matá-lo como Deus cegou aonde ele estava o inimigo tomando heróis mandou matar todas as crianças no contorno daquela dor mas também estava escrito em Ramá se ouviu uma grande voz e lamentação era Raquel chorando pelos seus filhos e não mais querendo ser consolada porque eles já não existiam mais estava escrito e se cumpriu com heróis quando Jesus nasceu houve mortandade de crianças assim como quando Moisés nasceu havia mortandade também e não era por acaso ambos são libertadores ambos com a forte antagonismo do nosso inimigo e Jesus nascendo não aconteceu nada por 30 anos ele ficou quieto vocês podem buscar na escritura nesses 30 anos não tem nenhum relato nenhuma narrativa e o nosso inimigo foi atrás de Jesus outra vez tentou matar o nascedor não conseguiu não foi mais atrás dele sabe por quê? porque ele não fez nada ele incomodou as trevas e a regra é essa ele está quieto vamos ficar quietos também mexer com ele é problema enquanto ele está quieto nós ficamos quietos nada aconteceu mas quando ele começou a pregar a ensinar 3 anos só modificou a história da humanidade inclusive modificou até lá no céu as coisas pode ler até no céu teve mudança então nós comemoramos a morte de Jesus por isso que a congregação não é adepta de comemorar não estamos condenando quem comemora as religiões ensinam a comemorar quem comemora nós não temos essa prática porque o cara não tem respaldo doutrinário mas é bonito eu não disse que é feio é bonito é um comércio gigantesco eu nunca vi tanto pra gente quando eu era pequeno eu ficava pensando uma coisa eu tinha um vizinho não muito próximo mas o pai dele era muito simples não, nunca fomos ele mas ele era bem mais simples do que a gente eu gava uns carrinhos os carrinhos dele eram muito louco demais eu ficava pensando mas por que o papai noel dá uns carrinhos tão ruins pra ele porque eu acreditaria no papai noel a minha família me ensinou que tinha papai noel o papai noel é esquisito ele dá uns carrinhos feios pra uns dá uns carrinhos bonitos pra outros esse comércio irmãos não tem nada a ver com o cristianismo tem nada a ver por isso que a congregação não se dá prática de comemoração de Natal Jesus Cristo nasceu foi maravilhoso foi maravilhoso mas ele nunca falou pra comemorar o nascimento dele porque ninguém sabe a data viu deve ter sido pra fevereiro pra março dezembro foi agora a morte ele deu ordem fazer isso em menor redimir então os irmãos fiquem entendendo que a páscoa também não faz sentido quem comemorar a páscoa está retrocedendo aos termos da lei páscoa é ordenança da lei mosaica sabe o que diz a palavra quem se submeter a lei da graça ele caiu guardar comemorar a páscoa guardar a sábado tem que guardar o resto é fácil são 613 mandamentos pra cumprir todo dia quem quiser depois eu mostro aqui no antigo testamento 613 mandamentos e o que é pior você não vai conseguir cumprir e esse mandamento como ele te proíbe de pecar sem Jesus Cristo você não pode parar de pecar aí ele te condena a aula falou como que pode o que era bom me matou por isso que eu estou escrito que a letra mata não é ler a língua ler a língua mata a ignorância não mata ninguém pelo contrário todos se ajudam tem que ler a língua não precisa ser otimista a leitura da língua mata a ignorância mas a letra mata é o texto da lei mosaica porque ela descobriu o pecado falou você esse pecado você não pode adulterar você não pode comissar no dia do próximo mas só que ele não tinha o Espírito Santo e ele já do tempo mas começaria o que era pecado agora passaram a ser cobrados pelo pecado porque onde não tem lei também não tem transgressão se não tem lei de que eu sou culpado se eu não tenho lei quem se põe debaixo da lei da graça ele caiu é claro nisso aí que Paulo fala ó incensados gálatas quem fascinou vocês vocês iam até muito bem vocês começaram pelo Espírito agora estão terminando pela carne eu estou decepcionado com vocês não é possível agora vocês querem os preços porque esses especialistas sabe os especialistas na palavra de Deus os doutores os teóricos eles criaram uma coisa lá eles que não queriam perder o vestígio o que que eles falaram vocês tem que circuncidarem porque senão vocês não vão ser salvos vocês tem que ficar presos que isso é os preceitos da lei mas eles que iam ficar com autoridade sobre eles Paulo ele tinha a ousadia do Espírito Santo ele concedia ele falou claramente vocês que querem se justificar pela lei da graça vocês caíram fica bem esclarecido isso irmãos nós não comemoramos Natal nós não comemoramos Páscoa sabe o que Paulo fala acerca da Páscoa Cristo se fez Páscoa por nós ele é o Cordeiro a Páscoa contava pra ele o João falou eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vocês entenderam que não tem significado doutrinário isso aqui está revestido de negócios de cifras de interesses nada que ver olha que coisa para terminar esse particular a Páscoa virou coelho virou chocolate Jesus Cristo virou Papai Noel e última instância que nós não vemos é isso abre Natal presente eu falo pra vocês na esmagadora maioria das casas o aniversariante nem sequer chamar eu já vi muitas casas que tem a vinha vontade com muita vontade coração nenhuma assim também nos perguntam por que razão vocês não fazem um casamento religioso porque o casamento religioso não é uma instituição doutrinária o casamento religioso nunca foi instituído como atribuição ministerial Jesus Cristo esteve nas leudas de Caná ele não sacramentou o casamento de ninguém participou da festa mas não sacramentou o casamento o casamento é sacramentado pra nós no cartório nós fazemos oração sim nós olhamos para os noivos mas não praticamos enquanto representantes ministeriais o casamento religioso porque ele também não foi instituído como missão doutrinária nossa também outra coisa que eu posso nós e eu tenho ouvido falar muito a questão do julho isso aqui é julho e esse o outro é julho e vamos vamos pacificar esse termo aqui o que é julho eu já explico isso aqui julho é uma peça de madeira usada num campo num ambiente camponês onde essa peça unia dois animais um boi e o outro e uma vez que a peça se encaixava no pescoço de um boi e do outro boi que mais bois faziam isso ele por exemplo ele fazia o arado que era uma peça de metal que rasgava o chão e os bois iam puxando puxando e aquele responsável ia adiante conduzindo só que um boi eu distribuí o trabalho com outro boi pelo julho o julho apertava o pescoço de um boi igualmente com o do outro então eles tinham que fazer forças juntos um julho prendia um boi e um outro vocês estão entendendo isso? Jesus falou tomai sobre vós o meu julho meu fardo que é leve no julho que é suave então o que ele está dizendo? eu vou tirar vocês da canga do pecado porque quem não tem Cristo pode dar certo ele não tem nenhuma chance de ele estar livre quem não está em Cristo está no pecado ele está conectado com o pecado o julho desigual é eu tirar meu pescoço do evangelho ficar livre e meter meu pescoço e bater outro e juro um crente que casa com alguém do mundo uma pessoa do mundo ela pode ser boa pode ter muitas qualidades mas se ela não tiver o Espírito Santo quem governa não é luz é treva assim são as sociedades assim são as sociedades secretas que o crente não pode participar o crente não pode entrar em sociedade secreta não pode se juntar num casamento com uma pessoa que não seja cristã não pode fazer sociedade com quem não seja cristã isso é julho desigual eu só vi muitas pessoas mas ele tem muito estudo ela tem pouco estudo é um julho desigual isso não é julho julho é um termo ordinário isso não é julho isso é outra coisa julho é isso que eu falei agora uma pessoa que tem muita cultura casa com uma pessoa que tem pouca cultura vai ter dificuldade pelo abismo cultural mas todos se forem ambos muito santos esse abismo acaba são nivelados em Cristo se não for santo vai ter problema porque onde tem santidade as coisas todas se nivelam uma vez eu dou uma palavra aqui para o irmão Jesus Cristo falou se põe debaixo do meu julho agora já pensaram se nós tivéssemos um boi alto não pode ficar num julho com um boi baixinho porque olha bem como é que ele ficar não vai dar certo quebrar o pescoço do boi não podia nem colocar um boi com um jumento porque o jumento tem menos força quebrava o pescoço do jumento não podia os bois tinham que ser mais ou menos equilibrados você já pensou a altura de Cristo para nós colocarmos o pescoço na altura dele não ia dar para nós então ele disse é uma chora até a punição de homem para nos colocar é isso que ele fez eu acho que está bem esclarecido aí se alguém perguntar para você por que você não comemora Natal você explica por que você não comemora Natal? explica por que você não pode namorar com quem não é crente? explica eu não posso me pôr no futuro desde o quarto com quem não é crente? e aí doğriste